Olá pessoal, sou Fabrício SB trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, encontrei essa casa aqui abandonada, eu não tenho nenhuma referência sobre ela, eu vou procurar aqui depois da gravação alguma história, alguma coisa aqui com pessoal populares aqui que mora perto e vou colocar no início do vídeo e vamos fazer uma exploração. Depois da gravação fui atrás de informações sobre esta casa. Descobri que nesta casa morava sozinho um senhor de idade. Ele sempre usava um chapéu. Depois do seu falecimento, a casa ficou abandonada. Há quem diz que ele ainda está aqui. Ele era chamado de o velho do chapéu. Essa casa aqui pessoal, é muito grande. Tem essa lateral aqui toda e tem essa parte da frente. Aqui já não tem mais a energia elétrica. Tudo solto aqui. Dá licença. Aqui pessoal, tem um quarto. No caso, cheio de marimbonda. Aqui já tinha fogo e aqui já acabou. Olha só, janela boa, janelinha. Tem uma janelinha aqui, ó. Outra janelinha. Casinha toda de telha francesa. Aqui outra janela. Aqui eu acho que acredito que seja a copa. Isso aqui pessoal, eu acho que está abandonado há pouco tempo. Porque há um ano e meio, mais ou menos, atrás eu passei aqui nessa estrada. Ela é muito deserta. Mas como tem uma igreja abandonada aí na frente. Eu passei para ir atrás dessa igreja. E ela tinha gente ainda. Olha só já a portinha. Olha que está pequena. Aqui eu acho que era a cozinha. Era a cozinha. Eu estou ouvindo o barulho. Estou ouvindo o barulho de abelha aqui perto. E aqui tem um banheiro pequeno. Aqui eu estou com medo. Aqui tem abelha aqui. Aqui pessoal, tem um chapéuzinho. Aqui tem uma caixa d'água bem aqui em cima. Só ia tampar a minha cabeça para o custo. Pessoal, tem um chapéu aqui. Aqui justamente morava um senhor, pelo que eu lembro. Passou cá dois. Existe algo sobrenatural aqui nessa casa? Aqui eu vou olhar o assunto. Aqui é cheio de pé de fruta pessoal. Olha aqui. Aqui tem uma estrutura aqui. Derrubaram tudo. Aqui tem pé de banana. Aqui tem uma varanda. Nossa, aqui. Acho que era uma varanda aqui. Tinha um tanque aqui. Ali um pé de banana. Pé de manga. Isso aqui é um tanque aqui. Isso aqui é uma talha pessoal. Quem conhece, é uma antiga. Cheio de água dentro. E aí pessoal, casinha não é muito grande não. Mas aqui morava uma família. Tem algo sobrenatural nessa casa? Aqui é um princípio de curto circuito. Aqui é essa casa muito pequena. Muito da hora. Tem algo sobrenatural aqui nessa casa? Ó, aqui pessoal, ó Ó, aqui respondeu Ó, solando a ponta o dedo Tem Vou trocar de mão Continua Tem algo sobrenatural aqui então? Quem é que esteja aqui? É o dono do chapéu que está aqui? Pessoal, ele passou por mim Eu expliquei a finalidade desse do K2 no outro vídeo O estudo do K2 é o seguinte Existe um estudo Que os espíritos, ele emite uma energia E essa energia Assemelha ao eletromagnetismo E esse aparelho, ele detecta Essa energia O espírito que se comunicou agora há pouco Comigo ainda se encontra Aqui neste local Se aproxima novamente desse aparelho Você quer deixar uma mensagem? E estava por aqui Já não está mais O espírito que se comunicou O espírito que se comunicou agora há pouco Se aproxima novamente desse aparelho É o homem do chapéu? É o homem do chapéu que se encontra nesta casa? Essa casa aqui é sua? Responde através do K2, por favor Toda vez que a resposta for sim Você se aproxima desse aparelho Vou trocar de mão novamente Que eu vou abraçar tudo Esse equipamento que eu estou usando agora Novo está pesado Se aproxima desse aparelho, por favor Você está aqui, homem do chapéu? Aquele chapéu que está no banheiro é seu? Se aproxima novamente do aparelho? Eu estou procurando aqui Ele desapareceu Ele estava aqui, parado aqui Ele se aproximou do aparelho e saiu Eu não estou aqui para confrontar Eu não estou aqui para te fazer mal Você quer um contato? Você quer uma comunicação comigo? Pode se aproximar do aparelho, por favor Que bagulho isso Foi o senhor que fez esse barulho aqui agora? É você, homem do chapéu, que está nessa casa? Se aproxima do aparelho, por favor Deixa eu ver se ele está lá fora Eu ouvi um barulho ali dentro Não sei se foi um gado de água que caiu em cima da casa Eu vou embora Quer deixar algum recado? Quer que eu saia dessa casa? Alguém bateu aqui no braço Pessoal, por favor Eu vou sair daqui e vou encerrar o vídeo Vou lá para fora Eu vou voltar à noite e vou trazer o Speedbox Para fazer uma comunicação Então, K2 parou Não tem energia elétrica há muito tempo Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui Se inscreva no canal Deixa seu like Comente Compartilhe Fica todos em paz Fui Fica todos em paz 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 Fica todos em paz